Como um menino pobre, ele nasceu Maria sempre falava, filho tu vais vencer Se a vida era tão difícil, menino pobre sofredor Tão humilde e tão carente, viu o coração cheio de amor Trabalhou de sol a sol, e até carne ele cortou E disse de um vencer na vida, um dia você jogou Homem em gol, homem em gol Tão humilde e tão carente, viu o coração cheio de amor Homem em gol, homem em gol Mas o riso é alegria, é emoção, paz e amor E até lá ele partiu, ele veio flamengo do Rio E em Goiás que emoção, bateu mais forte o coração Na Europa macia a visão, não sabe o inglês nem o alemão Mesmo assim ele insistiu, de toda a praça o aplaudiu Homem em gol, homem em gol Tão humilde e tão carente, hoje é o menino vencedor Homem em gol, homem em gol A luz é alegria, é emoção, paz e amor Homem em gol, homem em gol Tão humilde e tão carente, viu o coração cheio de amor Homem em gol, homem em gol 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 Pra terminar essa história, de um menino vencedor Pra quem quer vencer na vida, tem que ter fé no criador Homem em gol, homem em gol Tão humilde e tão carente, se hoje é o menino vencedor Homem em gol, homem em gol Homem em gol, homem em gol A luz é alegria, é emoção, paz e amor Nossos carinho tão especial A dona Maria, o Salvanes, o Malzão e toda a família Alô, Luiz, um abraço, parceiro!